E sobre Maria Madalena, é uma das personagens bíblicas que eu mais tenho dúvidas. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Maria Madalena era prostituta? Não. Maria Madalena vivia de quê, já que ela tinha condições de ficar seguindo Jesus? Pelos relatos bíblicos, ela viajava muito com Jesus. E era uma das mulheres que ajudava financeiramente no ministério de Cristo. Aquela mulher ali estava com o marido entre os acusadores. E como é que eu sei disso, Rodrigo? Porque pela legislação judaica vigente... Lá sobre os personagens bíblicos, que pouca gente tem. Eu assisti o podcast que você fez sobre Jó com o Nigro, com o Tiago Nigro. Fantástico as explicações e tudo. Você acha que isso, essa questão de você ler a Bíblia e entender de uma forma que as pessoas não entendem? E melhor, explicar de uma forma que as pessoas entendem. É um dom ou é treinamento? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Deus lhe dá o dom, a capacidade, para você atribuir para a glória dele e para a construção do reino. Mas você também tem que colocar isso em prática através de aperfeiçoamento, treinamento. Por exemplo, Deus com certeza deu a Noé o dom da carpintaria, para ele poder fazer a arca. Mas ele precisou ficar treinando ali e fazendo a arca, não caiu pronta do céu. Jesus deu o dom do Espírito aos discípulos. Mesmo assim, ficou durante três anos e meio ensinando-os, falando... Olha, vocês na cidade vão de dois em dois, estratégia. Quando chegar numa cidade que acontecesse, faça daquele jeito. Ou seja, o dom não tira a estratégia, o treinamento, o aperfeiçoamento, a parte técnica. Muito bom isso. Ou seja, não importa o seu talento, o dom que Deus confiou em você, a sua habilidade natural. Às vezes você é músico, nunca nem foi para a escola de música e sabe tocar violão. É o treinamento que vai potencializar isso que Deus te confiou. Não abandone o treinamento. Agora, entrando na vida de Maria Madalena, eu quero começar com as minhas dúvidas. Porque, apesar de eu ser teólogo, ser um expositor da palavra, eu tenho muitas dúvidas. Às vezes eu recebo gente aqui que eu faço perguntas que, na verdade, são minhas. Todo mundo tem. Principalmente, você vai falar de apocalipse. Por mais que você tenha uma linha já definida, tem sempre uma dúvida ali. Mas isso aqui exatamente vai ser como? Bom, e sobre Maria Madalena, é uma das personagens bíblicas que eu mais tenho dúvidas. Primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Maria Madalena era prostituta? Não. Isso foi uma criação papal, a partir de uma homilia medieval. E justamente para tirar um pouco o foco de Maria que ela estava tendo, para inibir qualquer presença feminina em cargo de destaque no cristianismo. Então, criou-se a ideia de Maria Madalena pecadora, leia-se, prostituta. Mas a Bíblia não dá nenhum indício disso. Nesse mesmo viés, foi criado também aquela ideia de confundir Maria Madalena com aquela mulher de João, capítulo 8. Que Jesus fala o seguinte, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E muita gente fala, eu sou mineiro? Você é mineiro também, não é? Não, eu nasci em Corumbá, mas sou carioca. Ah, carioca, tá. Não sei por que eu tinha essa ideia de ser mineiro. Mas eu sou mineiro. E lá fala assim, vem com essa cara de Maria Madalena arrependida. E quando falava isso, vem com essa cara de Maria Madalena arrependida, pensando na mulher de João, capítulo 8. Agora, em primeiro lugar, mesmo aquela mulher de João, capítulo 8, ela era uma adúltera, não era prostituta. E prostituta e adúltera não são sinônimos perfeitos. Embora a prostituição seja um tipo de adultério, tá certo? Você pode adulterar sem ser prostituta. Exatamente, então quer dizer, e naquele caso específico ali, só pra dar um briefing dessa parte de João, aquela mulher ali estava com o marido entre os acusadores. E como é que eu sei disso, Rodrigo? Porque pela legislação judaica vigente, só poderia ser acusada de adultério uma mulher que tivesse o marido acusando-a. Sabe aquela situação jurídica que sem corpo não há crime? Claro. Se não há um marido para acusar a mulher de adúltera, não tem como materializar. Não tem o juízo. Então, pelos critérios da época, eu tenho que entender que o marido dela estava junto ali. Ou seja, o próprio marido forjou ou criou uma situação pra poder atacar Jesus. É impressionante isso, pessoal. É lógico que você sempre começa pela Bíblia e depois você já está dominando muitas coisas da Bíblia. É importante você ir um pouco pra periferia, pra história, pra geografia, pra arqueologia, pra cultura da época. Pra você poder interpretar melhor alguns textos que sem conhecimento periférico você não chega. É o que ele está falando agora. Ou seja, se ele não tivesse o conhecimento judaico de como era feita a acusação de adultério na época, não chegaria à conclusão que o marido dela estava entre uns que estavam com as pedras na mão, provavelmente. Agora, tendo em vista que ela não era prostituta, que isso foi acrescentado na história, nos primeiros séculos da igreja, provavelmente. Exatamente, quinto século. Maria Madalena vivia de quê? Já que ela tinha condições de ficar seguindo Jesus. Pelos relatos bíblicos, ela viajava muito com Jesus. E era uma das mulheres que ajudava financeiramente no ministério de Cristo. Exatamente, sustentava, sustentava. A Bíblia fala isso em Lucas. Você tem alguma ideia de quem era Maria Madalena profissionalmente falando? Olha, nós temos duas hipóteses. Uma delas, que alguns pensam até por uma fala do Talmud, que alguns pensam que seria uma referência a Maria Madalena, que fala de Maria de Magadã, que no aramaico pode ser a cabeleireira, alguém que fazia cabelos, tá certo? Mas essa é uma suposição que não tem muita base. Alguns falam dela, mas não tem muita base. A outra ideia é que Maria Madalena poderia estar administrando alguma herança familiar. E por que eu cheguei a essa conclusão? Ao que tudo indica, Maria Madalena não chegou a casar-se. Ela não chegou a casar. Tudo que a gente vai levantando do evangelho, ela não aparenta ser uma mulher casada. Ela aparenta ser uma mulher que talvez teve alguma herança de família, ou dos pais. Daqui a pouquinho eu vou falar por que eu não acredito também na possibilidade de ela ser viúva. E ela tinha a capacidade de administrar esse dinheiro. Mas a mulher tinha esse potencial no primeiro século, sim. Nós temos documentos judaicos, por exemplo, encontrados em Elefantina, que mostram mulheres daquela época. Elefantina tem documentos até anteriores à época de Jesus. Mulheres trabalhando no negócio, negociando os bens da família, como venda de propriedades, agricultura. Então é um pouco caricata aquela ideia de que a mulher, no primeiro século, era só para lavar roupa, cuidar do marido e dos filhos. Havia também a mulher de negócio. Haja vista a mulher virtuosa que Salomão descreve. E também já na época de Paulo Lídia. Lídia, que era vendedora de púrpura. Grande comerciante. Exatamente, era mulher. Então Maria tinha, talvez, com essa herança familiar, alguma transação comercial que ela fazia que a permitia viajar. E isso dava-lhe tal significado que, normalmente, quem tinha o sobrenome atrelado a uma cidade eram homens. Ah, sim. Paulo de Tarso. Isso é outra curiosidade. Jesus de Nazaré. Está certo? Maria de Magdala. Nós não temos nenhuma outra mulher na Bíblia. Fala Maria de Nazaré, não aparece isso. A escavação é recente de Magdala. Sim, está tendo. Inclusive, a Marcela Zapata, que é uma grande amiga minha, que é a diretora do departamento de escavação lá de Magdala. Eu tenho uma frustraçãozinha pequena, porque a gente tem os programas de escavação do NASP. E nós estávamos com dois sítios arqueológicos para escavar em Israel. Magdala ou Laquiz. Mas, por questão de cronograma, da cronologia de lá de Israel, com a cronologia do NASP aqui no Brasil, o NASP é onde eu dou aula, a gente acabou tendo que ficar com Laquiz, que também é um sítio arqueológico maravilhoso. Daria um programa todo só para falar sobre Laquiz. Laquiz foi a segunda maior cidade da Judéia depois de Jerusalém. Foi destruída no Antigo Testamento ainda. Foi atacada pelos assírios. É muito interessante a história. Os profetas tiveram ali, os reis de Israel. Mas não escavamos, então, Magdala. Mas a Marcela, a gente está trazendo ela no Brasil esse ano. Nós vamos ter um congresso de arqueologia. A Marcela é uma das nossas convidadas. E estão escavando ali. Encontraram uma sinagoga do primeiro século. E agora, no ano retrasado, encontraram a segunda sinagoga também do primeiro século na cidade. Então eu já sei que Magdala tinha duas sinagogas. E a chance de Jesus ter pregado nessas sinagogas é de 99%. Numa delas, inclusive, encontraram o púlpito. E eu sei que você já foi várias vezes a Israel. Você já deve ter visto esse púlpito lá. Uma pedra. É lógico que ali está a réplica. O original está dentro do hotel ali. E aquele é o púlpito que me emociona, que eu fico pensando assim. Existe uma possibilidade enorme, 90% pelo menos, de Jesus ter usado esse púlpito para pregar nessa cidade. É porque para quem não tem uma geografia bíblica na mente ainda, na cabeça, Magdala fica à beira do Mar da Galiléia, muito próximo de todas as regiões que Jesus passou, Cafarnaum e etc. Era a primeira cidade que alcançava quando você vinha de Nazaré. Quando você está ali... Descendo de Nazaré para a Galiléia... O primeiro lugar ali. O pastor Tiago sabe desse lugar. Quando você está visitando o sítio arqueológico ali de Magdala, em frente você tem um monte muito bonito chamado Monte Arbel. Tem até uma história dramática ali, terrível, que quando Herodes o Grande, aquele mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém, ele estava bandeando para o lado dos romanos, ele foi sufocar uma rebelião de judeus que estava sediada em Magdala. E nessa colina, nessa montanha do Arbel, tem muitos buracos, muitas grutas, onde moravam famílias de judeus. E os judeus, para fugirem de Herodes, se refugiaram nessas grutas da montanha, onde você só tinha acesso por rapel. Então ele fez com que os soldados descessem em gaiolas e botassem fogo nas pessoas ali. As pessoas caíam em tochas, na época de Herodes. E quem está no sítio arqueológico de Magdala, ela está nos pés do Monte Arbel. Então tem duas coisas interessantes ali. Primeiro, quando você vem de Nazaré para o Mar da Galileia, o caminho é ali pelo vale do Monte Arbel. Isso. Então você passando por ali, o primeiro lugar que você tem acesso é a cidade de Magdala. Então foi a primeira cidade que Jesus teve acesso na Galiléia, na Alta Galiléia, foi Magdala. Segundo, imagine que Maria cresceu nessa cidade, se ela é de lá, porque a gente tem duas possibilidades. Ou que ela era da região da Judéia e foi para lá, ou que ela era de lá e foi para a região da Judéia. Região da Judéia. Mas ela conviveu ali em Magdala ouvindo a história. Imagina, aqui nesse lugar foram mortos pessoas por causa de Herodes e dos romanos. Então ela nasceu num clima de muito ódio, de muita vontade de vingança, de muita raiva dos romanos que estavam ali. Ela cresceu num ambiente tóxico, pela circunstância em que eles estavam. Agora...